Abre lá. Ai, vai montar um painel. Cada móvel que chega é uma alegria da ansiedade. E da ansiedade sabe do que eu estou falando. Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia. E a mudança ontem, a partir do momento que a gente lavou, nós não fizemos mais nada. Me deu sono, quis dormir. Então agora já veio instalar a internet. Agora sim, eu estou acreditando que a gente está mudando. Começou a instalar a internet é porque está mudando. Eu achei que eles iam demorar mais, mas já vieram logo. Então agora eu sou obrigada a mudar logo, trazer minhas coisas. É que eu estou indo assim, né? Tipo, a outra casa está meio bagunçada. Mas eu estou daquele jeito, sabe? Tipo, eu tenho que sair da casa. Eles vão vir também agora montar o painel da sala. Que bom! Estou ansiosa. O sofá que vai demorar um pouco para chegar. E vai desmontar já os móveis hoje. E vai desmontar o guarda-roupa meu, que vai dar um trabalho lascado. E também vai montar... Ah, desmontar. Vai desmontar o guarda-roupa hoje e vai desmontar também o armário da cozinha. E vai montar amanhã as coisas. Daí eu acredito que até domingo ou segunda a gente já esteja dormindo aqui. É, vamos ver. Agora que a internet está aqui, agora está complicado, né? Ficar na outra casa. Sorte que tem internet no celular. É, é, internet normal do chip. E agora eu vou esperar aqui para montar o painel que eles vão ver daqui a pouco. E eu tenho que ir para a outra casa tirar tudo. Tirar todas as coisas. Tirar roupas, tirar as coisas do armário. Não sei onde eu vou pôr, porque eu precisava de caixas. E o Leandro não está por aqui para conseguir para mim as caixas. Para colocar as coisas. Abre lá. Ai, vai montar o painel. O painel! Cada móvel que chega é uma alegria. A ansiedade. A ansiedade sabe do que eu estou falando. Ele vai montar o painel. Só que eu tenho que decidir as tomadas. O Leandro não está aqui para decidir a tomada para a gente. Vamos ver o que vai acontecer. Já atualizo vocês para dizer como que ficou o painel, tá bom? O Leandro não está por aqui. Agora o painel está colocado, demorou um pouco porque, tadinho do moço, ele acabou colocando errado, acabou ficando alto o painel, comparado à parte do rack, daí na hora eu fiquei meio assim de falar que era para baixar, porque na verdade ele é junto, igual está aqui, daí eles falaram, ah não, a gente vai trocar, daí tiraram tudo e colocaram tudo de novo, mas agora deu tudo certo, ai gente, ai é muito ruim, quando você faz um trabalho e vê que está tudo errado, mas enfim, deu tudo certo agora, agora eu vou rapidão lá na outra casa, porque o homem vai vir, vai ir lá para desmontar os móveis, e está tipo dando quase a hora já, e eu estou aqui ainda, tenho que ajudar minha irmã a tirar as coisas de lá ainda, então eu vou lá rapidão tirar todas as coisas lá, porque ele vai desmontar hoje para montar amanhã, internet colocado, painel, falta pouca coisa, só que não, né, falta muita coisa ainda. Olha que bagunça, meu Deus, não sabia que tinha tanta coisa, aqui não tem nada ainda, na sala tem um monte, vou mostrar para vocês, olha isso, Jesus, e o guarda-roupa está uma sujeira, né, estava na hora já de dar uma limpadinha nele, né, tirar tudo. E aqui é uma peça só, então vou separar essa peça com essa lá, vai ficar uma em cada parede. Vamos lá para a sala, vou mostrar para vocês o tanto de bagunça. Olha isso, alguém diria que cabe tudo isso dentro de um guarda-roupa? Olha tanta coisa, o que eu guardo aqui? Eu acho que eu não guardo nada. Olha, ela deve ter colocado alguma coisa, minha irmã. Olha, isso aqui está tudo lotado de roupa, roupa aqui, roupa, roupa, está em tudo roupa. Meu Deus. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Agora tirou tudo, está uma zoninha. Olha isso, tirou tudo do armário, agora está tudo aqui, espalhado. Aqui tem coisas, tem coisas. Vai dar um trabalhinho para arrumar básico. Estava tudo arrumadinho, até que trouxeram todas as coisas para cá. Todas não, tem um monte lá ainda, mais da metade. Olha isso. Nem tem coisa, né? Daí já trouxe a mesa, está uma sujeira. Algumas coisas, está tudo espalhado. Agora vamos colocar tudo em ordem. Esperando o cara montar as coisas. Vamos lá. Tchau. Tchau.